Antes da gente finalizar o desafio, a tua bela aula, queria mostrar para o pessoal público assinante da TVcom um novo conceito que desembarcou aqui em Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo já tinham algum tempo, mas são os sorvetes artesanais e feitos com a mesma formulação italiana. Gelato. Não é gelar? Gelato. Gelato. Vamos lá ver então a sorveteria Max, como é que eles estão produzindo esses sabores. Roda aí sorvete artesanal. Finalmente no Brasil, a gente começa a entender que sorvete também é um produto gourmet, bem diferente do que nós conhecemos na maioria das nossas sorveterias. O sorvete artesanal tipo italiano tem as suas características bem diversas do nosso costume. Ele pode levar até água na sua composição, mas os que levam leite e principalmente sem qualquer tipo de conservante dão uma característica de sabor muito mais acentuado do que a gente está acostumado. O nosso sorvete em geral tem muito gosto de conservante, muita presença de açúcar. E os sabores estão muito diversos. Sabores primordiais, como a marena, estão presentes na culinária de doces da Itália, a canela, o pistache, coco, como também composições, desde o chocolate ao leite, creme, mesclado italiano, o chocomenta que inclusive, dizem, transmite uma energia muito boa e é uma série de sabores que dependendo do mestre sorveteiro, conseguem-se grandes composições. E a melhor época está chegando, né? Primavera, verão, mas sorvete também é muito bom no inverno. Chefe Paladino, vamos encerrar aqui, vamos partir para os finalmente. Vamos embora. Próximo passo. Bom, depois de tudo isso aqui é comer. A gente vai fazer o nigri. Nigri, que é o nigri com o nosso Ivashi. Pois é, mas tem uma série de informações que você tinha conversado. Para ser sucinto. Mais didático. Tá, sushi. A ideia do sushi, ela vem de três correntes filosóficas. Budismo, Taoísmo e Shintoísmo. Perfeito. Em cada uma delas, você tem uma preparação. É orgânica, natural, frutos do mar, etc, etc. Proteína, etc. Daí vem a base tão decantada da saúde, da parte que é muito boa para o nosso organismo. Que ela é distorcida quando você bota crime em x, quando você frita e tal. Muito bem. O sushi, o nigri sushi, ele basicamente o que é? O tâne, que é a cobertura, tem que ter 5 graus. Então, ele é frio. Perfeito. O arroz, o shari, ele tem que ter entre 35 a 37 graus. Por isso as panelas que a gente já encontra. Manteia aquecida. Para manter nesta temperatura. Isso, isso. Aí ele dá o contraste. Do quente com frio. Isso comprove, então, a lenda daquela temperatura das mulheres. Não tem nada a ver. 35 a 37 graus. Não tem nada a ver. É mito. Mantenho o pescado. Mito, mito. E outra coisa que é, você vai passar o shoyu em cima do tâne, que serve como sal. E o bolinho de arroz, ele tem na sua composição, para cada 100 gramas de açúcar, você só tem 5 de sal. Por isso o arroz é mais adocicado. Então, frio e quente, doce e salgado. Essa é a sensação. E eu acho que vale a pena aqui abrir mais um parênteses na nossa explanação. Que é o grande erro que acontece. Eu vejo isso em todas as casas que oferecem culinária japonesa. Que é a imersão, não apenas do pescado, como você falou, o tempero, o sal no pescado. Mas mergulhar o bolo de arroz no shoyu. Quer dizer, acaba com aquela peça que tem tanta cultura. Acabou a confecção. É o desrespeito, inclusive, com quem está produzindo. Inclusive, você vai botar o shoyu que tem que ser aqui, você bota no arroz, você vai desfazer o arroz. E vai mascarar, você vai confundir o sabor. Não sente gosto de nada. Nada. Então, pessoal em casa, não molha o shoyu no arroz. Vou oferecer aqui, então, o nigri para o meu amigo Mansu. Obrigado. Depois dessa... É uma honra, hein? Isso aí. Vamos lá, dá o... Realmente, muita textura. Tudo está no seu lugar. O sabor, o arroz, o pescado, o molho, a delicadeza. Vou até interromper, porque senão eu vou ficar romantizando tantos sabores. Faladino, eu acredito que a gente conseguiu, mais uma vez, abrir novas portas da culinária japonesa. E eu, inclusive, vou sugerir a outros restaurantes, não apenas japoneses, restaurantes italianos, de frutos do mar, gregos, que prestem atenção, quando servirem os gêneros, de não colocarem tantos acessórios e complementos. O que está acontecendo, o que eu tenho notado, é que os pratos são muito bonitos, mas muito misturados. O prato principal, o gênero principal, está se perdendo. E aqui foi justamente um dos conceitos da culinária japonesa. A valorização de uma simples e bela sátima. É a originalidade. É isso aí. Ninguém é contra a inovação. Contanto que ela tem harmonia. Perfeito. É isso aí. Convido você a acessar o site do programa momentotemperado.com.br, com os melhores programas, o programa que está no ar, e dicas e novidades para você curtir com mais saúde a vida. E no terceiro bloco, mais uma expedição de sabor compacto, de uma cerâmica, a cerâmica Madal, em Santo Estefano de Camastra, uma das mais tradicionais do Mediterrâneo. Fique ligado. Maravilha. Vamos fazer agora um banquete nosso aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora o pessoal daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma